A cada quatro anos, os melhores atletas se reúnem para competir e inspirar. E agora, nós entramos em campo. Para vencer uma única batalha. O combate à fome e à pobreza no mundo. Somos atletas. Competindo com paixão e determinação. Mas fora das arenas. Estamos no início por uma calça maior. Aliança Global. Contra a fome e a pobreza. No mundo, são 735 milhões de pessoas passando fome. E 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. Milhões de famílias vivem em sistema pobreza. Sabemos o que é lutar por algo maior do que nós mesmos. Também sabemos que juntos somos mais fortes. Com os países unidos, poderemos lutar para garantir o alimento. E a nutrição para todas as pessoas. Por isso, que convidamos todas as nações. Para entrar no time da Aliança Global. Contra a fome e a pobreza. Você pode fazer a diferença. Incentive o seu governo. Incentive possíveis financiadores a aderir. Só assim poderemos vencer essa batalha. Vamos lutar com a mesma paixão. Que nos move nos campos e nas arenas. Juntos, somos imbatíveis. Junte-se a nós nessa causa. Porque a verdadeira vitória é quando ninguém fica para trás.